Os contribuintes tem até as 16 horas dessa segunda-feira para realizar o pagamento do IPTU com desconto de 20%. Dia 10 de março ainda se paga com 15% de desconto, mas as pessoas para aproveitarem o desconto maior, que é 20%, é um ótimo desconto, um ótimo incentivo. O contribuinte está vindo hoje, no último dia de desconto, para poder retirar o seu boleto e pagar. Nós temos que lembrar que esse boleto está disponível via internet, direto no site da prefeitura, mas a pessoa tem que colocar lá alguns dados que talvez não consiga sozinha, por isso vem buscar aqui pessoalmente. Nós estamos também com atendimento web, nós divulgamos um número de WhatsApp, onde a pessoa pode também estar buscando, encaminhando via WhatsApp o boleto do IPTU e a taxa de lixo também. Hoje, como nós sabíamos que teríamos uma grande demanda, colocamos um atendimento em duas salas, estamos tentando desafogar com a ajuda de outros setores também, como no cadastro, no gabinete, na própria Secretaria de Fazenda. O contribuinte tem até as 16 horas dessa segunda-feira para realizar o pagamento com o benefício de 20%, e o melhor, ainda pode parcelar em até 12 vezes nos cartões de crédito. Parcelado no cartão de crédito, nós estamos recebendo, pode parcelar em até 12 vezes o seu IPTU, qualquer tributo municipal. Ele pode vir aqui, tem a maquininha de cartão, pode passar no cartão e parcelar também, nós temos essa opção. O contribuinte pode vir hoje, pegar o seu boleto, vai estar lá o valor, com desconto de 20%. Então, ele pode pegar esse boleto e efetuar o pagamento parcelando em 12 vezes no cartão de crédito, assim como até o último dia de benefício. Lembrando que a taxa de lixo não vence agora, pode pagar no vencimento, que é em maio, e quem estiver em dia vai estar concorrendo ao show de prêmios do IPTU 2020. A gente vai estar sorteando 20 prêmios e o prêmio final, que será sorteado em novembro, vai ser uma motocicleta de 100 cilindradas.